Na semana passada, o MG Record noticiou que em Belo Horizonte, mercadorias de materiais hospitalares foram apreendidas pela polícia militar em um bairro da capital. Algumas caixas que armazenavam os produtos tinham o selo da Prefeitura de Governador Valadares. Um homem que se identificou como dentista foi preso e com ele apreendidos cerca de 200 mil reais. O profissional confessou aos militares que iria vender tudo com preços mais em conta do que é praticado no mercado e que os supostos compradores seriam algumas clínicas. Nesta terça, a Secretaria de Saúde valadarense fez um levantamento dos materiais recolhidos. A ação foi realizada por uma comissão formada por representantes da Vigilância Sanitária, do Hospital Municipal e do Conselho Municipal de Saúde. Após a conferência e a notificação dos insumos e medicamentos, será apurado por meio de uma sindicância as circunstâncias do ocorrido e será encaminhado cópia do relatório às autoridades policiais para dar seguimento à investigação. A Prefeitura de Governador Valadares disse que está empenhada para que os responsáveis sejam identificados e punidos.